J.A.C.D. Essência Breve nas lojas Mais um lançamento Central Gospel Music Ele foi onde ninguém Pisou, curou Quem o mundo esqueceu Chorou Lágrimas de um fiel Moveu Terra e céu Entrou Na história da humanidade Foi um capítulo a partir Antes e depois Princípio e fim Pedra de esquina Angola Único e verdadeiro Último e primeiro Adorai o Cordeiro de Deus Exaltai o Cordeiro de Deus Digno de abrir o livro E desatar o selo Só Ele é Só Ele é Espírito Santo Faz aderir A presença de Jesus Raiz de Davi Santo e tremendo Justo e fiel Amém 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 Amém